O termo de luz Cabral, é um gosto grande tê-la aqui connosco no podcast da Universidade Europeia, ainda possível para falarmos de um tema que lhe é tão caro, é a sua vida profissional, tem sido a sua área de dedicação, que é a longevidade relacionada com esta transformação demográfica que estamos a viver. Gostava de ouvir sobre como vê a evolução do nosso país nesse domínio e como vê também a adaptação que a sociedade terá que fazer, inexoravelmente, quer do ponto de vista dos recursos públicos, quer também das respostas da sociedade civil a essa mesma transformação. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar cá. Realmente é um assunto que deve preocupar todos. A transformação, a transição demográfica que se avizinha para Portugal em particular tem que, de certa forma, consciencializar e sensibilizar a sociedade no seu todo. Neste momento nós temos seis idosos para cada jovem, estima-se, no conjunto da União Europeia, estima-se que em 2030 cinco para cada jovem e em 2054 e em Portugal, particularmente, que será um dos países mais envelhecidos do mundo. Nós não temos, ao longo dos tempos, conseguido acompanhar a evolução, acompanhar do ponto de vista daquilo que é uma sociedade para todas as idades. Uma sociedade flexível que possa, efetivamente, dar resposta às sociedades mais jovens, às gerações mais jovens, às gerações adultas e às gerações mais envelhecidas. E isso preocupa-me desde logo porque, a propósito destas temáticas, temos feito alguns estudos e uma das questões mais evidentes das preocupações deste grupo populacional prende-se com, efetivamente, a evolução da sua longevidade não acompanhada a políticas públicas de natureza transversal aos domínios da sociedade. Podemos falar no domínio da habitação, claramente, no domínio dos transportes, no domínio das infraestruturas e, particularmente, Lisboa, que tem esta morfologia que impossibilita muitas das pessoas vivenciarem o seu espaço, o seu contexto de envolvência. Estou a falar das políticas de saúde, que são importantíssimas, e, claramente, as políticas de proteção social, de segurança social. E, portanto, esta transformação demográfica que se organiza e que Portugal tem oito anos, se contarmos a partir do momento em que estamos agora, para se preparar. Para se preparar para uma demanda de envelhecimento que não quer o que foi disponibilizado até o momento. Eles têm, cada vez mais, e ainda bem, percursos profissionais muito diferenciados e que pedem ao Estado, à sociedade, respostas que vão ao encontro daquilo que são as suas necessidades atuais e as necessidades. Portanto, o que acha do que eu deduzo as suas palavras é que o país tem que aprender a conviver e a responder a este inverno demográfico, novos papéis, mais capacitação para as famílias, para a comunidade, para os autores sociais, e que há, de facto, um tempo curto para que essa preparação esteja realizada. Nessa medida, como vê o papel dos cuidadores informais, o papel dos cuidadores formais, enfim, toda a mobilização da sociedade para um padrão de vida que será daqui por alguns anos substancialmente diferente daquilo que conhecemos hoje? Essa é uma área fundamental das políticas públicas, de facto, dos cuidados. Os cuidados, do ponto de vista, os cuidados, sejam eles em contexto familiar ou em contexto institucional. Nós temos que capacitar os profissionais e também as famílias, porque, de facto, a longevidade, este ganho que temos de viver mais tempo, traz a consequência de, eventualmente, por termos necessidades de outro tipo de prestação, que quer as famílias, porque muitas vezes não estão devidamente capacitadas para as questões para as quais se confrontam, quer até as instituições, que têm uma tipificação de resposta e os profissionais desenvolvem essa tipificação de resposta, que muitas vezes não vai ao encontro daquilo que são as necessidades reais das pessoas. E, de facto, queria dar a tónica que aqui não é uma questão de os profissionais não estarem devidamente habilitados. Eu acho que é, eventualmente, capacitar para estas novas e multifacetadas necessidades, que são multidimensionais, que as pessoas com idade avançada vão apresentando e vão tendo a necessidade e para as quais temos que capacitar, do ponto de vista daquelas que são as melhores práticas, do ponto de vista daqueles que são os estudos mais aprofundados nestas matérias, até do ponto de vista de incluir nos currículos, desde o primeiro ciclo, as questões da longevidade, as questões do envelhecimento, que muitas vezes são uma espécie de tabu, não fazem parte, não há um idoso incluído nos manuais, temos falado um pouco sobre isso. E é um tema que tem que ser preparado desde a infância para que seja absolutamente evolutivo e que a sociedade também acompanhe, e a sociedade no seu todo acompanhe esta evolução para, no momento efetivo, poder dar uma resposta mais adequada. porque muitas vezes, ou não raras vezes, esta resposta não é acompanhada desta evolução, é uma resposta muito circunscrita a uma idade pós-reforma, a uma idade que tem por base as necessidades, ou seja, eu tenho uma necessidade e eu vou ter uma resposta, mas que tem muitas vezes um estigma associado à idade e que tem que ser combativo e só a capacitação, só a formação, só a sensibilização pode, de facto, criar uma sociedade e uma solidariedade intergeracional que seja absolutamente harmonizada, real, efetiva e não forçada. É algo que nós temos que construir em conjunto. Este projeto académico inovador, que coordena com o professor Manuel Barbosa, relacionado com a longevidade e a saúde, vai ao encontro de tudo aquilo que aqui nos transmitiu, no fundo, procurar encontrar para a vida, não apenas mais anos, mas também melhores anos. Exatamente, é de facto um privilégio também poder participar e contribuir para aquela que nós esperamos ser a sociedade do futuro, uma sociedade em que todos os profissionais, independentemente das áreas de formação, possam de facto responder, do ponto de vista da longevidade, nas suas especificidades e, portanto, e por isso a nossa pós-graduação quer chegar a vários domínios de saber, portanto, ela não se fixa na área social ou na área de saúde, porque nós sabemos que, nesta perspectiva transversal da longevidade, todas as áreas de saber podem nos dar aqui uma resposta muito enriquecedora e que, de facto, construímos uma sociedade melhor quando o contributo de todos nesta reflexão e nesta sensibilização que pretendemos fazer a propósito da pós-graduação vai trazer consequência numa prestação de serviços melhor. No fundo, o seu apelo vai para que todos nós tenhamos consciência, temos um papel a desempenhar, que este é um movimento social de transformação e respeito a todos nós e é nessa certeza e nessa convicção que eu acredito que o seu contributo também na área académica, nestas áreas, será seguramente muito relevante. Muito obrigado, foi um gosto tê-lo aqui connosco. Muito obrigado.